Música Tintubes News Jesus, capítulo 109, sexta-feira, 21 de dezembro Conforme orientação de Jesus, Pedro pesca peixe com uma moeda de prata em sua boca, Chebacá começa a lutar com Susana. Pilatos pede mais agressividade, Arimateia comenta sobre a crueldade do governador romano, Gói oferece abrigo a uma mulher endemoniada, Jesus ora afastado. Pedro repreende André e diz que Jesus pediu segredo, a mulher endemoniada é possuída, Cláudia avisa a Diana que não conseguiu convencer Pilatos, Helena fica assustada com a crueldade de seu pai. Xabacá vence Susana, o hidrópico é obrigado a lutar, Diana avisa que fará algo, Gói consegue libertar a mulher endemoniada, furioso, João questiona a atitude do rapaz, Deixe seu like. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, ative as notificações, até a próxima. Tchau, 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 tchau.